Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo é um vídeo bem sério a respeito de um documentário que eu assisti na Netflix chamado O Dilema das Redes. E é muito complicado também para que uma pessoa que trabalha com redes sociais, hoje em dia esse é o meu trabalho, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, poder chegar e falar claramente, abertamente as coisas que pensa sobre esse tipo de ferramenta que hoje em dia faz parte, tomou conta da nossa vida. Hoje em dia se você sai de casa sem o celular, você fica desesperado, você tem que voltar para casa, você tem que dar um jeito de pegar o seu celular, mesmo você tendo certeza absoluta que você vai ter acesso às ferramentas, por exemplo, do trabalho e tal, e que ali no teu celular não vai ter absolutamente nada de importante para você o dia inteiro, mas mesmo assim você não consegue, você não consegue ficar sem aquilo. Muitos inscritos já vinham comentando nos meus vídeos e nas lives, Baltar, assiste o filme Dilema das Redes, assiste o filme Dilema das Redes. Não teve um inscrito que falou assim, Baltar, assiste o filme Dilema das Redes que ele é exatamente, exatamente aquele seu vídeo redes sociais. Um vídeo antigo que eu fiz aqui no canal, que eu já nem lembro tanto sobre o que ele fala. Eu sei que fala de redes sociais, mas eu não lembro do vídeo em questão. Eu sempre bati muito naquela tecla de redes sociais, que eu fiz embeciliza as pessoas, deixa as pessoas dependentes. O tipo de ferramenta que a gente tem hoje em dia, a facilidade que a gente tem de encontrar informações emburrece a gente, faz a gente perder a capacidade de memorizar as coisas. Eu falava isso na época que eu trabalhava com TI, eu trabalhei com TI a minha vida inteira, e quando eu vi a oportunidade de, quando eu comecei o canal como um hobby, e quando eu vi a oportunidade de, pô, agora eu posso trabalhar com jogos, eu tenho muitos planos ainda, posso dar uma opinião de jogos, posso tentar fazer alguma coisa legal no ramo de jogos, e eu decidi sair da área de TI e vir trabalhar no canal. Só que eu vivo esse constante conflito entre o que eu faço e como eu ganho a minha vida. E vocês vão entender. Então eu dizia que o nosso cérebro, ele não funciona mais como um HD. E o que seria um HD? É onde você guarda informações. Você estudou lá a equação de segundo grau, o binômio de Newton, o limite derivado, e você aprendeu aquelas coisas ali. Você guardou aquelas coisas, você aprendeu lá sobre Guerra Fria, você aprendeu sobre Império Romano, aprendeu sobre Império Bizantia, aprendeu todas aquelas coisas. Hoje na escola você gravou aquilo na sua cabeça, e por mais que você não se lembre com todos os detalhes perfeitamente, você sabe o que é, você tem ideia do que é, como funciona e tal. E hoje em dia o nosso cérebro não funciona mais como um HD, ele funciona como um ponteiro. Você não tem a informação, você não sabe, mas você sabe onde está a informação. E onde está a informação? No Google. Está no YouTube. Então, as pessoas, em geral, até profissionais, eles não se esforçam em aprender. Isso a gente sabe, a gente vê muito na área de TI, né? O cara que, pô, para configurar um servidor, o cara não sabe configurar o servidor, ele olha na internet como é que configura o servidor. E ele vai seguindo os passo a passo. O cara precisa fazer um template, precisa fazer um código ou alguma coisa, o cara procura o código pronto. E o cara altera só algumas coisas ali que ele sabe que ele precisa alterar. Tudo bem que tem reaproveitamento de código e tal, mas isso acontece muito. Parece, me parece, isso é uma coisa da minha cabeça, não tem nenhum estudo, que as pessoas sabem cada vez menos. Sabem onde estão as informações, mas elas não sabem aquilo de fato. E as redes sociais, elas ajudam, elas contribuem para que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes das redes sociais. Então a gente vê as pessoas o dia inteiro infornadas em Facebook, discutindo, polarização, qualquer opinião que você dá, pessoas que você conheceu, sei lá, que foi teu amigo, 20 anos, 15 anos, as pessoas se viram contra você, se voltam contra você, ficam, pô, como é que esse cara não percebe que o mundo está, que isso está acontecendo no mundo e você só tem uma opinião e vocês não têm nem mais a proximidade de sentar e conversar e trocar uma ideia, né? Então eu vejo os caras aí de canal brigando e tal, é lógico que todo mundo está ganhando dinheiro, mas que se sentasse todo mundo na mesa, num bar, na sala, em algum lugar, ia todo mundo sair dali amigo, ia todo mundo sair dali, porra, caralho, maluco a gente, pô, maluco nem era um filho da puta assim, igual eu pensava. Então as redes sociais, elas também, da mesma forma que ela une as pessoas, pô, um cara que você não viu há muito tempo, que você não viu, que você perdeu o contato, elas acabam te gerando uma falsa sensação de proximidade que não existe. Não existe. As pessoas não estão ali com você. Você mandar um oi, mandar um abraço, não é a mesma coisa que você chegar na pessoa, dar um beijo na bochecha, apertar a mão, dar um abraço, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então as redes sociais, elas servem hoje em dia para poder fazer você ficar conectado mais tempo possível, mais tempo possível, e recebendo, recebendo conteúdo, 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 na maioria das vezes, imbecilizante. É lógico que a internet é uma ferramenta incrível de conhecimento, você pode aprender as coisas que você quer, desde que você se dedique àquilo ali, mas o cerne da rede social é deixar as pessoas conectadas para que propagandas sejam feitas. Pelo menos, esse foi o início. E depois, foi se vendo que da mesma forma que você conseguia colocar propaganda na cabeça das pessoas, compra isso, compra aquilo, aquilo é melhor do que você, você conseguiria colocar algum tipo de ideologia. então você começa a polarizar as pessoas, começa a jogar informações ali, inteligência artificial que sabe exatamente como você pensa, então toda hora ele te joga ali informação, acho que esse cara vai gostar do vídeo tal, e tal, e tal, e isso é muito difícil para um criador de conteúdo como eu. Vamos lá. A gente, cada vez mais, principalmente a galera que veio lá dos anos 80, o início dos anos, nasceu ali 89, 90, 91, a galera fica, as pessoas ficam se perguntando como é que as pessoas usam um aplicativo, por exemplo, como o TikTok, e você vê que tem um monte de gente velha, da minha idade, fazendo TikTok, fazendo besteira, fica ali, vai lá, dança, aquela menina, mostrando a bunda, uma porrada de visualização, criança, a parada é um, é um, é um esgoto, a parada é um esgoto, não serve para absolutamente nada, imitando vozinha, de diálogo de filme e tal, um monte de babaquice, um monte de babaquice, as pessoas ficam ali o dia inteiro, clica, 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 aparece uma mulher gostosa, o cara clica, aparece outro, o cara clica, e os vídeos tem que ser muito curtinho, para que você consiga assistir muitos vídeos, ninguém gosta de vídeo grande, ninguém gosta de perder tempo, ninguém gosta de perder tempo, o tempo é escasso, a informação está ali, o tempo inteiro, você pega o celular, cara, quero isso, está aqui, ninguém liga mais televisão, por conta disso, as pessoas fazem os seus próprios horários, então a internet, as redes sociais, é uma forma, é uma evolução, da televisão, e uma evolução da forma, de poder manipular as pessoas, de diversas formas, então você vê, por exemplo, o TikTok, um monte de gente imbecil, fazendo isso, muito dinheiro rolando, coisas inimagináveis, tipo as meninas aí, mostrando a bunda na internet, dançando de biquíni, botando a bunda lá na tela, e mexendo, tudo isso para ganhar clique, e talvez um dinheirinho, na Twitch, isso acontece, na Twitch isso acontece, e tudo isso, tudo isso pode ser transferido, da mesma forma, isso é uma coisa que eu venho falando aqui, sempre para a galera, para os jogos, a mesma coisa, eu vejo isso, pela quantidade de comentários, pela quantidade de rage, que eu recebo, eu percebo, que são crianças, adolescentes, e tal, e eu tenho muitos exemplos, disso próximos a mim, tem um amigo que falou para mim, porra, o meu, o meu enteado lá, ele, é um moleque que não estuda, filho, um moleque que não toma banho, um moleque que fica o dia inteiro, jogando Fortnite, e bota, ele ri, grita, igualzinho ao youtuber, igualzinho ao Alain Zoca, faz lá no vídeo dele, igualzinho, a diferença é que não tem ninguém olhando, está ele e os amigos, as pessoas estão sempre, as crianças estão sempre tentando imitar, já vi pessoas falando assim, Baltar, eu peguei o teu jeito de falar, e isso é bizarro, isso é muito bizarro, então a gente vê, que existe um plano, de doutrinação, que está inserido nas redes sociais, hoje em dia, e que está sendo transferido para os jogos, então os jogos hoje em dia, não são mais jogos de experiência, que você vai sentar ali, sozinho, vai ter o seu tempo, consigo mesmo, você na tua solidão, curtindo uma história, tranquilo, você e Deus, não é mais assim, você não tem mais tempo para isso, os jogos são cada vez mais online, para que você possa interagir com as pessoas, fazer amigos online, fazer amigos online, ficar o tempo inteiro ali, é tudo feliz, todos os jogos são coloridos, boneco pulando, dançando, e tal, lojinhas, skin, um monte de coisa, para que as pessoas se sintam ali inseridas, inseridas, quando a vida, na verdade, lá fora não está acontecendo, então as crianças, saem de casa, vai para a escola, lá e fica no celular, o tempo inteiro, quando chega em casa, joga lá o Fortnite, fico o dia inteiro conectado, e eu recebo muito comentário aqui, de ah, eu jogo esses jogos, porque os meus amigos estão todos jogando, às vezes o cara nem gosta, mas imagina você estar num ambiente, onde todo mundo só faz isso, todo mundo só faz isso, e isso atrapalha, não é só criança não, porque às vezes o cara que está mais velho, casou, não tem mais proximidade com os amigos, o tempo que o cara tem, para conversar com a galera, é ali, num jogo, é num grupo merda de WhatsApp, que fica todo mundo mandando, gente morta, o caralho lá, palhaçada, aí manda, aí tem aquela porra, daquele gemido escroto, um monte de babaquice, babaquice, e o Joto fica o dia inteiro, fazendo babaquice, vendo babaquice, sendo idiotizado, sendo manipulado, e tudo isso por, caralho, mentes, aí que estão, que tem um plano maior, para isso, não vou entrar em temas de, teoria de conspiração, nem nada, mas é fato, que as coisas estão tomando, esse caminho, não mais, única, exclusivamente, para vender, não é só isso, não é mais vender, skin, ganhar dinheiro, e tal, você consegue ver, uma doutrinação, ideológica, de muitas formas, dentro de muito, redes sociais, já está completamente, a doutrinação, está ali, clara para você ver, nos jogos, isso está começando a aparecer, em todos os jogos, em todos os jogos, eu sei que é importante, ter esse tipo de coisa, mas muitas vezes, nas histórias dos jogos, fica aquela parada, muito forçada, e você consegue perceber, que existem pessoas, trabalhando, para esse tipo de coisa, pelos eventos, que a gente veio acompanhando, não aparece não, o programador da Ubi, o cara, você imaginava, antigamente, para eu trabalhar, numa empresa, como a Konami, para eu trabalhar, num jogo, como o Metal Gear, tem que saber, para caralho, de videogame, eu tenho que saber, para caralho, de programação, eu tenho que, ser o cara, e você vê, as pessoas, que trabalham, esses lugares, não são nada disso, não são nada disso, tem os programadores lá, mas a maioria, da galera, é aquela galera, que está ali, trabalhando, para poder enfiar, uma política, no jogo, religião, um monte de coisa, para tentar doutrinar, as pessoas, e as pessoas, que são mais, suscetíveis, a esse tipo, de doutrinação, são crianças, crianças, você vê lá, eventos de Fortnite, um monte de criança, lá pulando, conversando, como se fosse uma festa, de verdade, mas se fosse uma festa, de verdade, não me parece, eu não posso afirmar isso, mas que não tem, mais tanta interação, assim, de vez em quando, eu ando pelos lugares, onde eu cresci, e tal, eu não vejo crianças, na rua, não vejo gente brincando, não vejo adolescente, conversando, dificilmente assim, você vê, algumas pessoas, na praça, e tal, junto, eu espero que vocês estejam, conseguindo entender, o que eu quero passar, nesse vídeo, eu sempre fui um cara, que lutei contra isso, eu sempre fui um cara, que trabalhei com tecnologia, mas, sempre tive, sempre gostei de viver, a vida, de verdade, a vida real, sempre separei, vida de internet, de vida real, e, eu sempre tento, passar, isso para o meu público, então, eu fico, diariamente, aqui, constantemente, em conflito, entre, como eu ganho a vida, e o que eu penso, de verdade, porque, o slogan do meu canal, é o canal que mais cresce, no Brasil, mas, todo mundo sabe, que isso é uma zoeira, porque, as pessoas, não querem ouvir, o que eu tenho para dizer, aqui no canal, as pessoas, querem ouvir, o que elas, querem ouvir, se você diverge, muito das linhas, de pensamento, daquelas pessoas, elas, se ofendem, se ofendem, muita gente, as pessoas, chegam aqui, por conta de um conteúdo, e, às vezes, quando eu dou uma opinião, sobre alguma coisa, a pessoa fica com raiva, sai, xinga, chora, fica lá, ou, então, pior ainda, fica voltando, 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 e tentando fazer com que, tentando me ferir, me machucar, de alguma forma, e, isso atrapalha muito, porque, se é difícil, você lidar, com o que, uma pessoa, pensa de você, né, e não vem dizer que, ah, não liga para os outros, não liga para o que os outros falam, me arrependo só do que não fez, você liga, você liga, se alguém chega, e fala para você, alguma coisa que, sei lá, que, que te ofende, né, você vai ficar, porra, caralho, que essa pessoa está fazendo isso, então imagina, milhares, milhões, milhões de pessoas, fazendo esse tipo de coisa, então, o meu canal, ele é um canal, de opinião, é um canal de opinião, forte, eu tento fazer de tudo, para não imbecilizar, não idiotizar, e não, eu não sei qual seria a palavra, mas não seria, fidelizar, o público aqui do canal, porque, hoje em dia, os canais, eles têm o seu próprio público, e a informação, por mais que ela esteja inserida, ali no vídeo, eles têm, eles têm uma forma, de fazer com que, todas as pessoas, assistam, o conteúdo que ele vai botar lá, seja qual for o conteúdo, então, você não acha, por exemplo, até acha, né, óbvio, né, mas, aqueles vídeos que dão mais visualizações, não é assim, por exemplo, no caso de um computador, Ryzen 3900, o melhor processador do mundo, você vai ver lá, o melhor processador do mundo, ou esse é o melhor processador do mundo, e tem um processador lá, escuro, com uma interrogação, você não acredita, que a NVIDIA fez isso, a Nintendo, sei lá, fez isso com os seus fãs, Phil Spencer disse isso, não, a informação, é o clique, eles querem o clique, né, então, esses canais muito grandes, né, eles, muitas vezes, trabalham com isso, né, porque eles têm muito público ali, eles precisam fazer com que aquelas pessoas, cliquem, na informação, muitas vezes a pessoa clica, ah, pô, essa porra aqui, vá lá e fecha, só que o dinheiro já foi pago, o dinheiro já foi pago, ainda é, por visualização, por mais que as pessoas, não, não, digam que não, então, aqui no canal, eu sempre tento passar uma outra ideia para a galera, fala, pô, vocês ficam vendo gameplay na internet, já jogou o jogo? Ah, não, Baltar, eu vi a série de fulano, jogou o jogo, cara, vai jogar, experimenta jogar, né, mas não, as pessoas não fazem isso, as pessoas vêm live, e tal, eu chego aqui, e dou a ideia, clara, já chego ali, ó, pessoal, você não precisa disso aqui, você não precisa disso aqui, e se você pensar um pouco, você vai ver, que na esmagadora maioria, na esmagadora maioria das vezes, eu tô certo, você não precisa daquela merda, mas o cara fica ali, o dia inteiro, vendo, aí vem outro, aí compra, aí depois que ele compra, ele vem Baltar, fez merda, fala, não sei, cara, isso aqui tem que me dizer, se você fez merda, então o cara, aí ele fica pesquisando, pesquisando, aí vai em fórum, aí não sei o que, aí discute, aí o cara xinga ele, aí o cara zoa ele, aí ele fica puto com o cara, aí o caralho, aí ele faz um vídeo, que ninguém vê, querendo mostrar que ele tá certo, e ninguém liga pra ele, então o cara tá sempre ali, querendo provar, alguma coisa, querendo aprovação, querendo pessoas, que compartilhem das mesmas ideias, que é dele, se a pessoa, não compartilha da mesma ideia, ele não tem porquê, se aproximar daquela pessoa ali, e tudo isso, cara, na minha opinião, distancia, a gente da, da, da vida real, das relações reais, e esse filme, ele, ele mexeu assim, bastante comigo, né, porque é um choque de realidade, você sabe que tudo aquilo ali existe, você sabe, como as coisas são feitas, só que pra mim, é ainda mais difícil, porque eu tenho certeza absoluta, que o meu canal, ele poderia ser, gigantesco, gigantesco, seja o conteúdo que eu fizesse aqui no canal, se eu falasse de FIFA, a galera viu o que dava, futebol, a galera, política, política, videogame, qualquer coisa, cara, basta que você diga, aquilo que as pessoas querem ouvir, basta que você não desafie, as pessoas, aí você é o cara antipático, você é o cara que todo mundo odeia, você é o cara que não sei o que, porque você é o cara que pensa, porque você é o cara que pensa, e eu pago, por isso aqui no canal, e pago caro, porque o meu público, o público que chega aqui no meu canal, é o público que pensa, é o público que pensa, e a maioria das vezes o cara vai lá, pô, vou assistir um vídeo do Baltar lá, cuide bem do seu dinheiro, o cara assiste, e o cara mete o pé filho, ele vai viver, ele vai embora, ele manda mensagem, caralho Baltar, vi um vídeo teu lá, que porra mudou a minha vida, o caralho cara, porra, show, fico feliz pra caralho, e quem se fode no final das contas, sou eu, que deveria estar fidelizando o público, deveria estar guardando, ah não, vou soltar esse vídeo aqui, depois eu solto esse vídeo aqui, e vou fazer esse vídeo aqui, esse vídeo vai mudar a sua vida, esse vídeo pode fazer isso, esse vídeo não sei o que lá, isso, 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 você deveria fazer, você já fez isso hoje, a sua vida pode mudar, um monte de coisa, um monte de coisa, são técnicas, que as pessoas usam, que as pessoas usam, para poder, chamar, atenção do público, fidelizar o público, fazer o público, estar sempre ali, assistindo os mesmos vídeos, as mesmas coisas, e cara, esses caras, ficam cada vez maior, os caras ficam cada vez maior, ganham cada vez mais dinheiro, e eu fico ali naquele conflito, de caralho, eu não consigo fazer isso, cara, eu não consigo, não é o tipo de coisa, que eu conseguiria fazer, receber um produto, e falar que é incrível, que vale a pena, que não sei o que, ou ser leviano, ou ser, ficar em cima do muro, com alguma coisa, que eu, não concordo, as minhas informações aqui, as minhas opiniões, são claras, claríssimas, e você tem todo o direito, de discordar, de tudo, todo o direito, de discordar de tudo, e nada disso, vai fazer, eu ficar com raiva de você, nada disso, vai fazer eu ficar com raiva de você, e é aquela parada, as pessoas percebem, as pessoas entram no vídeo, aqui do canal, caralho, é realmente isso aqui, porque todo vídeo meu, tem uma mensagem ali, nem que seja, nas entrelinhas, nem que seja, nas entrelinhas, e muita gente pega, muita gente pega, e como crescer, como crescer, como fazer, as pessoas assistirem, as minhas lives, se eu estou sempre recomendando, que as pessoas, joguem o jogo, e a maioria das pessoas, não tem grana, para comprar, para jogar, né, então, para mim, é muito difícil, para mim, o meu negócio aqui, é muito difícil, o meu canal, ele não é um canal, de, ah, chegou uma RTX aqui, eu pego, nossa, que placa linda, não sei o que, blá blá, mostra um joguinho, não, eu tenho que dar a minha opinião, eu preciso, dar a minha opinião, sobre aquilo ali, eu preciso dar a minha opinião, sobre aquilo ali, e eu tenho muitas opiniões, sobre muitas outras coisas, só que, há um tempo atrás, eu percebi, que o meu canal, estava ficando, meio que um easy nobre, eu não, não tem nada, contra o easy nobre, mas as pessoas, pediam, para eu dar a opinião, sobre tudo, e é lógico, que você tem a opinião, sobre tudo, só que você não precisa, dar, é, eu não preciso dar a opinião, sobre, sei lá, o que, sobre tudo, tudo que aparece, sobre, e eu estava fazendo isso, cara, eu estava expondo, tudo que eu pensava, todas as minhas opiniões, isso trazia público, para o meu canal também, porque as pessoas, caralho, esse cara está falando, a mesma coisa, que eu acredito, e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, aliás, eu não sei nem o que eu quero, se eu soubesse o que eu quero, seria muito mais fácil, para mim, mas eu sinto, muitas vezes, que, a piada, parece que está, acabando, quando a gente tem, um público pequeno, e a gente faz, uma piada ali, você tem certeza, que todo mundo entende, beleza, agora, quando, o negócio vai abrangendo, 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 você alcança ali, 20 mil, 30 mil, visualizações, as piadas, acabam perdendo a graça, porque, por mais que as pessoas, percebam assim, ah, esses caras estão fazendo, zoeira ali, um bando de idiota, rindo deles mesmos, entendeu, e de que que importa, se eu estou falando, alguma coisa na ironia, se as pessoas, não estão entendendo, na vida, você é, três tipos, de pessoas diferentes, aquilo que, as pessoas pensam, que você é, aquilo que você pensa, que você é, e aquilo que você, realmente é, então, as pessoas, tem uma imagem de mim, hoje em dia, de um cara, escroto, um cara babaca, de um cara, que não aceita opinião, de um cara, que não sabe, brincar, de um cara, que quer impor o gosto, dele pessoal, num cara, que não sei o que, então, na verdade, eu sinto, que o meu trabalho aqui, é tentar, libertar, né galera, é, brincar, tudo bem, eu mostro as paradas ali, brinco, jogo, caralho, mas é sempre tentar, libertar, e fazer as pessoas acordar, para o mundo real, porque o mundo real, não acontece aqui no computador, não acontece na internet, cara, existe um mundo lá fora, você ficar jogando videogame, enfurnado ali, no teu quarto, a vida inteira, 13 mil horas de gameplay, não é mérito para ninguém, a não ser que você ganhe muito dinheiro, fazendo 13 mil horas de gameplay, né, você ficar, enfurnado, jogando jogo ruim, para poder, engordar, tua gamertag, para, numa comunidade online, na, sei lá, na loja da Sony, na loja da Microsoft, ter aquelas porra, daqueles prêmios lá, e você ser respeitado, por um monte de gente, que, caralho, foda-se, que nem existe esse demole, deve ser uma porrada de robô, cara, de inteligência artificial, você está perdendo o seu tempo de vida, que não vai voltar, não vai voltar, não interessa, porque o cara, nenhum dinheiro no mundo, vai poder fazer você comprar, um segundo a mais, de vida aqui, então, caralho, não perca tempo, com futilidade, não perca tempo, com aquilo que você sabe, que não é bom para você, você está ali, pô, no Fortnite, o caralho, não sei o que, vai pá, porra, e joga, e joga, e joga, off duty, fico o dia inteiro, lá na live do mago, vendo o mago, jogar com off duty, o maluco está, dinheiro, 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 aí o nego paga, aí o cara vai lá, e fala um vídeo, esse jogo aqui é muito bom, esse jogo aqui é incrível, cara, joga aquela porra lá, você vai jogar, cara, não, eu não, mas você vai, você vai jogar, eu vou jogar essa porra, o caralho, então cara, eu espero que vocês consigam, entender, e não é demagogia, não é hipocrisia, eu ganho dinheiro com o meu trabalho aqui, mas eu tento sempre, nos meus vídeos, trazer alguma coisa, que faça as pessoas pensar, mesmo que seja, te desafiar, falar que aquilo que você joga, que aquilo que você perde tempo, é uma merda, é uma merda, para ver se você acorda, falar que você fica aí, vendo canalzinho, de treta, de não sei o que, de fofoca, de youtuber, de carro de youtuber, vendo live merda, merda, que o cara não presta nem atenção, no que você está assistindo, no que você está falando, o cara não olha para o chat, o cara não conversa com as pessoas, o cara não sabe, quem são as pessoas, que estão ali, o cara não está nem aí, para você, eu sempre falo com a galera, pô, quer assistir a live, beleza cara, quando você tiver um tempo lá, tiver de bobeira, senta lá, assiste a live, vamos trocar uma ideia, caralho, mas caralho, não faça da sua vida, não faça disso, profissão de fé, né, viva a sua vida, cara, a tua vida, não tem nada a ver com a minha, não tem nada a ver com a do streamer, cada um tem a sua vida, cara, cada um tem a sua vida, e se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que no final da vida, se tem uma coisa, que a gente vai se arrepender, é de ter perdido tempo, jogando merda online, ficando em site, vendo meme, ficando vendo vídeo de meme, perder tempo, perder tempo, se você platinou Resident Evil, ou se você, isso não vai fazer a menor diferença, a menor diferença, cara, o tempo que a gente tem aqui, é escasso, algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, morrem, e a gente está aqui, cara, só, de passagem, você tem que aproveitar o máximo, o máximo, porque tudo é escasso, tudo na nossa vida é escasso, não estou falando para você, fugir de rede social, não estou falando para você, apagar tudo, quando eu apaguei, as minhas redes sociais, eu virei um cara invisível, há um tempo atrás, ninguém me chamava para o futebol, é como se eu não existisse, eu simplesmente desapareci, do mapa, a única coisa que eu fazia, era ir para o trabalho, e voltar a desaparecer, então as redes sociais, elas te ajudam também, você arrumar um trabalho, o cara entra lá no teu perfil, e as pessoas estão de olho em tudo, o tempo inteiro, até a pessoa entra lá no teu perfil, pô, não, esse cara aqui é um cara normal, beleza, ou então o cara consegue entrar lá, e ver que você é um idiota, muito facilmente, muito facilmente, porque você deixa rastro, em todos os lugares, então, seja uma pessoa normal, que hoje em dia não existe mais, essa distinção que eu falei, que existia anteriormente, entre vida real, e vida online, você é um cara, a não ser que você seja um fantasma, da internet, um perfil falso e tal, que é muito possível, mas isso também, pode te atrapalhar, porque você precisa ganhar a vida, as pessoas precisam saber, quem você é, quem não é visto, não é lembrado, e isso pode te ajudar muito, na tua vida profissional, então o segredo, segredo, na verdade não é um segredo, mas é a moderação, você sempre, você sempre tem que ser, moderado, com tudo que você faz, talvez eu peguei o meu celular aqui, e vi que no Instagram, tem um lance de tempo, e eu vi lá, cara, tempo diário do Instagram, tinha 13 minutos, e eu fui ver outro dia, da minha namorada, que fica direto lá no Instagram, tinha uma hora e meia, eu falei assim, cara, você fica uma hora e meia, passando história para o lado, uma hora e meia do dia, uma hora e meia, cara, isso é muito, tempo perdido, muito, tempo perdido, principalmente para você, que não, ganha a vida, com isso, então pessoal, eu espero que vocês tenham, entendido, o vídeo pode ter ficado, muito confuso, até porque eu, já não tenho mais, já não sinto mais, tanta facilidade, nem tanto prazer, para ser sincero, em fazer vídeo, olhando para a câmera, e dando a minha opinião, sobre outras coisas, que não sejam, coisas supérfluas, como videogame, futebol, computador, eu não me sinto mais, a vontade, de falar de mim, de falar da minha vida pessoal, porque infelizmente, eu me tornei, para a internet, o que as pessoas, pensam que eu sou, eu fico feliz, que muitas pessoas, reconheçam, o meu trabalho, mas quando você, é achincalhado, ali, xingado, todas as vezes, qualquer coisa, que você poste, que você fale, as pessoas, deturpam tua opinião, riam, uma gente idiota, mas aquilo ali, vai fazendo você, ficar, menor, menor, e se distanciar, se distanciar, por isso que o canal, hoje em dia, não tem vídeo, mais falando, sobre esse tipo de assunto, não tem vídeo, mais de zoeira, porque eu não sinto, tanto prazer, mais em abrir, ali o vídeo, fazer um vídeo, zoando e tal, então, por essas, e outras coisas, e tudo isso, vindo de pessoas, que nunca seguiram o canal, e o pior de tudo, isso nem é importante, para elas, nem é importante, para elas, então, por que que mesmo, a gente sabendo disso tudo, por que que mesmo, a gente sabendo disso tudo, a gente não consegue, se controlar, esse é o questionamento, do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês me desculpem, toda a confusão, dos assuntos, dos temas, mas eu acho que, deu para entender, né, então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, é nóis, e até a próxima.